Em nosso Mundo Duas Rodas apresentamos o primeiro programa com a tradicional competição de mountain bike Open Shimano 2013 na modalidade Downhill em São Miguel de Tucumã com a presença de muitos brasileiros em território dos irmãos argentinos. Este é o quinto ano do Open Shimano. Estamos em Tucumã. Já este campeonato que começou como uma ideia de corredores para corredores. Cinco anos de trayectoria recorrendo toda a Argentina e muito feliz de que desde o começo até hoje, talvez hoje com a fecha com mais estrangeiros, sempre temos tenido muitos corredores de outros países que vêm a competir no Open Shimano. Estamos aqui no Open Shimano. Essa é uma prova bem divertida, com bastante concorrentes de altura, porque várias atletas que vão competir o campeonato Pan-Americano, então de toda a América do Sul e América Latina, até tem pilotos gringos americanos, vão estar aqui presentes nessa prova. Corremos um final de semana antes de vir para cá, em Macaé, no Rio, onde a gente pegou muita lama, muito barro, a pista onde vai ser sediado o brasileiro. E já chegamos logo na segunda, preparamos as coisas. Na terça-feira a gente já estava pegando a estrada com destino a Argentina. E foi uma viagem tranquila, paramos no Paraguai, para descansar um pouco, de terça para quarta. Na quinta-feira seguimos a viagem até aqui, rodamos 2.700 km. Viagem tranquila, bem divertida com a galera aí. E chegamos em São Miguel de Tucumã para correr essa etapa do Shimano Open e fazer uma preparaçãozinha para o Pan-Americano na semana que vem. A gente chegou do Rio de Janeiro na segunda-feira da prova do ranking nacional. Na terça-noite já embarcamos para cá de carro. Foi uma viagem bem cansativa, a gente veio numa turma boa aí lá do Brasil e foram dois dias de viagem. A gente chegou ontem à tarde aí, andou na pista, bem cansado, estava complicado. Hoje já está bem melhor, o negócio está fluindo melhor. A gente veio com a intenção aqui de treinar para o Pan-Americano, que acontece na próxima semana. E acho que vai ser muito legal aí essa prova aí para pegar um ritmo legal assim, vai ser bacana. Desde o ano passado, quando supimos a fecha do Pan-Americano, nesse momento nos pusimos a trabalhar para que a fecha do Open Shimano, aqui no norte do país, seja uma semana anterior para poder invitar a corredores de outros países a que também participem no Open. E, bueno, felizmente, temos muitos corredores de Brasil, há corredores de Venezuela, de México, de Estados Unidos que estão hoje presentes aqui em Tucumã. Música Uma região bem legal, montanhosa, em volta, e bastante lagos, cidade turística, tem bastante pontos assim de visibilidade para quem vem para o lugar. Sudamérica é muito legal por a diversidade de lugares que temos para andar em bici, tanto seja para competências, mas eu acho que é mais importante a variedade de culturas, de comida, de lugares que você pode aproveitar através da bici. Você viaja ao norte da Argentina, se encontra com um entorno, com uma cultura, viaja ao sul e é outra, vai ao Brasil e encontra outra cultura, outra gente, viaja ao Perú. Então, a bici nos permite isso, que seja através de competências ou que a excusa seja ir a competir, nos permite conhecer o mundo através de um deporte que é realmente muito lindo. O terreno da pista é bem inclinado, é um chão meio parecido com as partes mineiras no Brasil, um chão que parece minério até, ele desfarela bastante, a pista tem sido um pouco difícil no começo, mas a gente está bem, está todo mundo tranquilo aí, confiante para essa prova, já se preparando aí para o próximo final de semana. E agora eu estou de novo aqui na Argentina, Tucumã, participando a segunda vez de nível internacional aqui na terceira etapa do Open Shimano. A pista é muito inclinada, é tudo diferente, sinceramente é a pista mais inclinada que eu já andei, um terreno muito liso, bem seco, bem diferente de onde a gente treina lá no sul de Santa Catarina, no Brasil. Ontem andamos com os pilotos locais, a gente sentiu bastante diferença, porque eles se sentem muito bem nessas pistas mais arenosas, assim. Eles estão ajudando bastante a gente e se for de uma vez só, sozinho, é pior, porque vamos acabar se machucando. Então a gente tem que agradecer a cada piloto que dá um toque, os locais aqui que sabem uma linha diferente. E é isso, tentar focar o máximo neles e conseguir uma boa descida. Acredito que a prova vai ser bem legal, é bastante gente nova também. É bem importante essa trip para nós, porque são várias pessoas andando na etapa de Copa do Mundo, muito forte, tudo isso ajuda a nós a evoluir também cada vez mais. Quando eu fiquei sabendo da corrida, eu logo já quis vir, porque como se trata de um terreno diferente, é bom a gente estar uns dias antes para poder começar a aclimatizar, acostumar, ver os outros participantes. Então foi muito bom chegar umas semanas antes. Esse ano vai fazer 20 anos aí que eu comecei no mountain bike. É gratificante você estar aqui de novo com a garotada, ver os meninos mais novos aí, a garotada da Junior mandando ver. E hoje é uma tocada um pouco mais tranquila, a gente sabe realmente o que tem que fazer nesses longos anos aí, em vários eventos que a gente aprendeu muito. Então a gente pilota rápido, mas com um pouco mais de cabeça, isso é legal. Você acaba sendo mais cauteloso, mas não deixando de andar rápido. Estuda um pouco mais o terreno, às vezes demora um pouco mais para concluir algum trajeto. Eu comecei a andar de bike em 2006 com uma BMX no downhill, numa pista do lado de casa. E a minha inspiração no começo foi os amigos, principalmente o Nata, o Rafael, o Johnny, todos eles andando, ia lá na pista, capinava e roçava para brincar. Então eu comecei a ir junto, andava de chinelo, sem capacete, sem nada. Comecei a gostar do esporte. E no começo meus pais ficaram meio assim. A primeira corrida minha foi em 2005. Em 2006 foi a minha primeira oficial, que foi do campeonato do pai do Marco e tio do Nene. Fiquei em primeiro, fui na subida, lá em Apiuna. Digamos que, com certeza, uma das melhores pistas do Brasil, do Sul. E para mim foi muito bom. Digamos que depois dali comecei, não, é isso que eu quero. Vou trabalhar, vou treinar. Veio apoio da família, eles viram, não, é isso que o Lucas quer. E a expectativa aí de ter voltado no ano passado, nesse campeonato mundial, para mim me deu força e motivação para estar voltando ao esporte com garra, como sempre. E agora tenho uma expectativa para esse ano, melhorar. Tentar ser campeão pan-americano, a gente veio para cá para ganhar. E torcer para que dê tudo certo e seguir aí para o campeonato mundial, que vai ensinar a África do Sul esse ano. E correr atrás e levar o nome do Brasil, o nome de Liabela, mais alto do pódio ali. Vamos torcer para que dê tudo certo. Esse ano passado teve várias provas ali que eu andei entre os 10 melhores tempos da geral, né? O legal do Downhill é isso também, que você corre na sua categoria, mas você tem uma listagem de tempo geral. Então você sempre pode se basear onde você está andando. Então eu venho andando aí entre os 10 melhores da geral em quase todos os eventos. Isso é bom também, porque a gente tem a oportunidade de tirar a casquinha ali da garotada que está começando, né? Com facilidade. E a gente vai aprendendo também com eles as novidades, né? Porque sempre tem coisas novas acontecendo, tem equipamento novo surgindo toda hora. E tudo isso faz com que você melhore também, né? Então acaba crescendo, né? A gente é mais velho, mas também a gente cresce um pouco com eles aí, que são novos. E então, até hoje eu estou aí. Com certeza uma inspiração é o Markov. É uma pena que ele não pode estar aqui hoje, todo mundo acha que está triste por ele. Mas com certeza ele vai voltar dessa, vai voltar andando muito forte novamente. Ele estava numa fase muito boa, com vontade de andar. Mas aconteceu, é triste. Mas essa é a vida de um atleta. O Markov estava vindo pra cá com a gente, infelizmente no domingo na prova no Rio de Janeiro, ele acabou tomando um tombo e fraturou a patela. É bem triste, ele estava numa fase bem legal assim, voltando, treinando bastante, a gente na verdade. E o meu primeiro Panamericano que eu não vou com ele, que na verdade é o professor nosso, né? Não só meu, mas é da toda turma do Brasil aí. E vai fazer falta. Mas vamos lá, vamos fazer o possível aí pra fazer um ótimo resultado aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri